O pedreiro José Maria Ribeiro conversou com a reportagem do Terra do Mandu para falar da recuperação do acidente sofrido no mês passado em Pouso Alegre. José Maria estava a 30 metros de casa depois de cumprir mais um dia de serviço do outro lado da cidade, quando parou com sua moto no cruzamento das ruas Nilson Schmidt e Lamartine da Silva Paiva, no bairro Jardim Olímpico. Foi nesse ponto que ele foi atingido por dois carros que se envolveram em um acidente. O pedreiro, o único que estava certo na história, levou a pior. José Maria teve fraturas nas costas, nas costelas, no braço e quatro dentes quebrados. O aparelho auditivo também foi danificado e o pé direito foi quebrado ao meio. Olha o que acontecia, meu pé se parou, a quebrada, a cachorro arrancou fora essa parte aqui. Está vendo? Aí eu tive que fazer a cirurgia, cirurgia com o pé aberto, está vendo que o pé está aberto, só o osso do carcanhar aqui, o pé está aberto, e se preparando para enfiar o pino, para poder juntar novamente. O pedreiro está na cadeira de rodas, sem previsão para poder voltar ao trabalho. Ele se emociona ao lembrar que essa é a primeira vez que fica numa situação assim. Eu tenho 46 anos de estrada dentro desse Pouso Alegre, Pouso Alegre inteiro me conhece. Eu sou um dos empreiteiros mais velhos aqui em Pouso Alegre. Hoje, eu falava para você, eu nunca passei por isso, nunca tomei remédio, nunca passei por uma cirurgia, falar para você. Falar para você, é a coisa mais difícil que tem. No entanto, eu estou nervoso, porque a gente não consegue, não consegue ficar assim. O que? Você vê como é difícil para a gente, tem família para tratar, não tem família para tratar. O ano passado, meu filho sofreu um acidente de moto, quebrou o prêmio e está aqui, ele anda de muleta também. No mesmo dia, passou uma semana, minha esposa apareceu, ela foi operada. Eu passei apertado, nessa mesma data, apertado com eles. Minha esposa está com a hernia, precisava ser operada agora. Essa semana passada, ela passou a ser operada por um acidente meu. Você vê, eu sofreu um acidente, ela está lendo, não pode fazer pontos. Está esperando me recuperar, isso é para me recuperar, para ela poder ser operada. Agora você vê, para você ver a situação que a gente fica com a família, você acha que eu tenho conta para pagar? Se tem conta, eu tenho uma filha que escuta, eu pago escuta a minha filha. Agora você imagina, como que fica a situação, a gente numa dessas. E o desespero, porque a gente está aqui sentado, está aqui, eu preferia estar trabalhando ali, ganhando 50 contos por dia, mas não queria estar nisso aqui. É só isso aqui, para você ver, essa situação que eu estou aqui agora, nesse momento, é quatro meses, velho, treinta. O que? Desse jeito aqui que eu vou ficar. Sem colocar o pé no chão, três meses. Três meses, vou ficar três meses, a partir de ontem. Três meses sem colocar esse pé no chão. É difícil, não está fácil para ele. Zé Maria conta que os motoristas tentaram responsabilizá-lo pelo acidente. Graças a Deus, Deus não falha, porque a minha vizinha do lado, que mora na esquina, estava com a câmera dela ligada. Nem ela sabia que a câmera dela estava ligada. Quando esse vídeo chegou lá no hospital. Até aí, nem estava indeciso, porque eu estava claro. Mas eu lembro que eu tinha parado. Mas você vê, né? Aí esse vídeo veio essa declaração tudo, vendo que eu estava parado, onde tampou a boca dos dois. Dando que eu estava errado, que eu tinha entrado. Sendo que os dois, e outra coisa, um detalhe, os dois estavam em alta velocidade. Nem tanto o pai notava, que quando eles baterem em amplas duas partes, ninguém usou o freio. Nem tanto o carrinho branco, ele estava avançado. Se você vê ele entrando para bater em mim, ele não estava na mão dele. Ele estava mais do lado esquerdo do que do lado direito. Se ele estivesse na mão dele, ele tinha visto a caminhonete. Dava tempo dele fazer alguma coisa. Só que, e outra coisa, ele estava muito distraído. Principalmente o do carvalho, estava muito distraído, porque ele deu uma pancada daquela. O cara nem pensava no apanhamento. Porque é o que diz, não é pedindo na escola, quando a gente vai tirar uma carta. Mesmo você estando na sua razão, na sua mão, se você estiver em dúvida, você tem que evitar o acidente. Porque você sabe que não tem uma civilização, como que você é a tua mão, então você pode atravessar. Não é por aí que as coisas funcionam. Todos os gastos com o tratamento do pedreiro, a família vai cobrar dos motoristas. Ele vai arcar, sim senhor, com isso. Vai arcar com tudo, vou falar com você. Tudo que é direito vai arcar, porque não foi eu. Eu fui apenas uma vítima, tomou as bolsas, porque ele sobrou para mim. Dona Nilce Helena, esposa do pedreiro, conta que estava em casa no momento do acidente. Nós chegamos lá e eu levei o maior susto quando eu vi ele no chão estendido, colocando sangue pela boca. E todo mundo em volta, a gente assusta, porque a gente pensa que estourou tudo por dentro, tinha machucado mais. Mas assim, dos malhos o menor, não foi. A imagem foi mais forte do que o que aconteceu realmente, né? A gente ficou mais tranquilo. E agora está sendo uma luta, então. Oxe, desde o dia que ele saiu do acidente, eu não pude trabalhar mais cuidando dele, porque eu fiquei no hospital com ele às noites sem dormir. E depois cheguei em casa, para falar bem a verdade, essa noite, é a segunda noite que a gente dorme um pouco melhor, porque toda madrugada ele tem muita dor, ele geme muito. E eu fico fazendo massagem, colocando com pressa para ver se melhora. E o serviço da casa também ficou tudo por minha conta. E eu que levo em hospital, eu que levo no postinho, eu que levo para a INSS. Então é eu que sou a motorista da casa. Dona Nilce diz que os motoristas pagaram pelos medicamentos porque ela pediu, mas não ofereceram nenhuma outra ajuda para cuidar do pedreiro. Eu acho triste isso, é o que a gente pede. Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela viu que ela está errada, ela não tem que esperar o seu pedido. Ela já tem que conversar e falar, não, vamos ver, vamos ver o que pode fazer, porque é muito difícil. E ontem o Cleito falou para mim que ele vai, falou, né, que ele vai fazer o possível para ajudar a gente. Agora, segundo o que eu fiquei sabendo, é que o outro lá falou que ele não vai pagar nem moto e nem os dentes do Zé, porque ele não tem culpa no acidente. Não foi ele que bateu, foi o Cleito que bateu no Zé. Agora, Zé Maria está encostado pelo INSS. Eu falei assim, a gente, eu passava perto. Agora, pensa em receber 1.200 do INSS por mês. Como que vai ser a nossa vida daqui para frente? Fora que eu não estou trabalhando para ajudar, fora que é medicamento, porque, por incrível que pareça, o posto de saúde de Poço Alegre não tem esse algodão que põe antes da faixa para proteger o corte. O posto de Poço Alegre não tem soro fisiológico para lavar o machucado. Então, foi tudo que nós compramos. Comprei ali na farmacinha de hospital, o pós-cirúrgico. Comprei ali, porque no posto nem tinha essas coisas. É férias forçadas, né? Nunca tirou férias na vida. E agora está assim. Mas Deus vai dar força para tudo. O que Deus vai dar força para tudo.